Pela primeira vez no Chaptur Automóveis, Team Som! Essa loja fica aqui na Arthur de Azevedo. 2079. Facinho de chegar. Vocês trabalham com tudo. Tem calotas, tem caixa selada. Tem caixa selada, tem engate, tem auto-falante, tem aparelho de som importado nacional. Temos de tudo aqui para o seu carro. Alarme também? Temos alarme, Expositron, Olympus. Quer dizer, e a instalação? Instalação grátis. Não paga? Comprou aqui e não paga instalação? Não paga nada. Olha, o detalhe importante para você saber é que eles têm um cuidado todo especial com o seu carro. Não riscam, né? Tiram assim as laterais das portas com o maior cuidado. Isso é muito legal. E preço? Vamos dar alguns exemplos de preço? Vamos dar alguns exemplos de preço. Vamos começar então com o alarme. Alarme Positron. Alarme Positron, três de R$ 65,00. Como é que é esse alarme? Ele protege as portas, o capô, os vidros. Tem opção? Tem opção para levantamento de vidro e trava elétrica. Três de R$ 65,00. Instalado, tem o kit original Novik, mais antena, mais o CD Pioneer 3, 4, 6, para o Palio, Corsa, Fiesta, Gol e Paraty. Quanto você vai fazer esse? Faz três de R$ 135,00. Esse é o Jefferson da Tinson. Do lado tem um CD Sony. Esse CD é muito legal. Importado, né? Importado. Quanto você vai fazer esse CD? Esse aí faz R$ 250,00 a lista. R$ 250,00? Divide isso aí, vai. Quebra no meio. R$ 230,00. R$ 230,00. R$ 230,00. R$ 230,00. Travas, Multilock. Olha, legal. A melhor trava que tem no Brasil é a Multilock. Isso é muito bom. Se você quiser fazer um som para a competição, também pode fazer um exemplo. É esse carro aqui. Vocês que fizeram? É. Muito legal. Bacana. É um som potente, né? Vocês facilitam o pagamento e aceitam o cartão de crédito. Isso. Certo? Então tá, faz o seguinte, vem na Timson de segunda a sábado das 8h às 19h, domingos e feriados das 8h30 às 17h, rua Arthur de Azevedo, 2079, em Pinheiros, o telefone? 211-9483. Repete. 211-9483. Timson, vem.